Gente, sejam mais bem-vindos... Oi gente, sejam bem-vindos à minha casa e mais um episódio do Shot de Arte. E vem comigo que eu quero mostrar um lugar muito especial, que é um lugar que fala realmente da minha identidade, de quem eu sou. Que é um lugar onde eu me encontro, onde eu mostro auto-amor pra mim mesma, que é a minha coleção de sneakers. O mais lindo é que tanto os sneakers como a arte faz parte da minha identidade. Eu vivo a arte como eu vivo os meus sneakers. Pra mim isso faz tudo parte da minha identidade, faz parte da minha essência. É tudo parte de um lifestyle e eu quero mostrar esse lifestyle pra vocês. A minha casa é essa experiência, essa vivência de arte. Gente, essa obra aqui não é um ponto estratégico de casa, porque olhando assim ela é uma graça, né? Aí, eu vou deixar pra vocês, mas por exemplo assim, quando você começa a olhar os detalhes... Meio macabro, né? Bom, vou continuar aqui. E aqui... Chegamos. O lugar que eu mais amo, onde eu me sinto eu, onde eu consigo mostrar esse auto-amor por mim. Ei, gente, eu não sou patrocinada pela Nike ou por nenhuma desses tênis que vocês estão vendo aqui, mas, nossa, eu sou apaixonada por sneakers. E essa paixão vem assim, desde criança, eu nunca fui da sapatilha, eu nunca fui dessa fase, entendeu? Minha coisa foi sempre sneaker, sempre sneaker. Assim, quando todo mundo usava sapatilhinha, aquela coisa Tory Burch, não. Sofia sempre foi dos sneakers. E eu vim aqui falar um pouco sobre esse meu universo e mostrar os meus prediletes pra vocês. Vem comigo. Esse tá no meu pé, eu amo, porque eu acho que fala muito sobre mim, né? Essa coisa de deixar a cor fluir, não ter barreira, sabe? Que tá tudo bem misturar um monte de cor. E eu sou isso, eu sou uma pessoa também super criativa, que deixa tudo fluir dentro de mim e tá tudo bem. Acho que não existe esse preconceito de fazer um amaranhado de cor. Eu acho que isso é muito lindo. Gente, quem diria esse tênis ter o nome Seri por causa disso. Olha isso, ele é super ecologicamente correto. Quem diria que ele tem um zíper com uma eco bag. Olha que maravilhoso. Já vai no mercado, já sai com a sua comprinha aqui. E, peraí, peraí que tem uma coisinha aqui, tem uma surpresa aqui pra vocês. Olha, deixa eu ver. Se inscreva no meu canal, gente. Vem comigo, que eu mais quero estar próximo de vocês. Vem comigo. Nossa, gente, esqueci de mostrar um negócio. Se vocês curtiram meus sneakers, eu tenho umas coisas muito esquisitas no meu armário. E se vocês quiserem ver, depois eu posso fazer outro vídeo mais pra frente, que é tipo umas peças, acessórios muito aleatórios, tipo uma bolsa Marlboro e tipo uma outra bolsa McDonald's. Enfim, é coisas muito doidas. Se vocês tiverem curiosidades, clica aí que eu posso fazer um vídeo mostrando isso. Só se vocês quiserem também. Fica a critério de vocês. Um grande beijo. Lovinha, você se superou. Gente, se inscreva no meu canal, por favor. Sério, eu vou amar ter vocês aqui comigo sempre. De verdade, eu achei o recadinho, tá aqui. O mais lindo é que em casa eu não vivo. Calma aí, calma aí, volta uma volta. Volta, volta. Gente, sejam mais bem-vindas. Calma aí.